Música Galera beleza quem fala é o Junem, trazemos mais um vídeo aqui para o canal E bom galera dessa vez aqui eu vim trazer aqui para vocês galera um top 3 texturas cheias aí Para o nosso Minecraft Pocket Edition beleza? E bom galera as 3 texturas aqui que eu vou estar mostrando para vocês vai estar funcionando em qualquer versão da 1.13 e também na versão 1.12 beleza? Então funciona em qualquer versão aí dessa que eu falei beleza? Galera tá muito legal aqui tá todas essas texturas ok? Então vale a pena tá baixando aí, é só você tá escolhendo uma aí e coloca no seu MCPE tá velho? Tá bem legal beleza? Então galera é isso já vai deixando o seu like aí e também se inscreve no canal se você ainda não for inscrito Tem bastante tempo aí que eu não trago nenhum top 3 texturas cedas né velho? E eu resolvi trazer aqui para vocês ok? E no final do vídeo galera eu vou estar ensinando para vocês aí como tá baixando beleza? Então é isso galera agora fica aí com o restante do vídeo E no final 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 do vídeo E bom galera, pra você baixar aí é muito fácil Primeiramente você vai ter que clicar no link Que tá na descrição aí, pra onde você tá fazendo o download, beleza? E você vai vir pra esse site aqui galera Nesse site aqui você desce aqui um pouquinho Você clica nele, desce aqui um pouquinho E vai aqui e clica aqui para prosseguir Nesse botão azul aqui, ok? Aí você vai pra outro site aqui, ó, bem rapidinho, tá? E vai aparecer aqui 9 segundos Aí você espera aqui esses 9 segundos, ó Se aparecer alguma coisa você vai negar Beleza? Já tá no 3 ali, ó, 2, 1 E ok galera, aí você espera que obter link Aí você vem aqui, ó E clica na segunda opção de obter link, ok? Nessa de baixo ali, onde ficou mais verdinho, tá? E pronto, você já vai aqui pro site do download, beleza? Mas então é isso galera, valeu, falouze Fui! Tchau, 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 tchau .